Pelo menos a gente, a hora que coloca a cabeça no travesseiro, a gente sente, ó, minha parte eu fiz, né? Minha parte eu fiz e vou dormir relativamente tranquilo, mas tem que ter um gardenalzinho ali, né? Um gardenal, rivotril, a gente mistura tudo, né? Tá tudo sob controle, né? Fica igual aqueles cachorrinhos no painel de carro, né? Tudo sob controle, né? Fica balançando, né? Esses dias eu tava entrando no meu psicólogo, encontra a Vanessa saindo. Cara, você tinha que ver a cena, Adriano. E aí a gente falando sobre medicação, né? Falei, meu Deus do céu, dois chupetas, né? Dois loucos, né? Não, mas porque o meu é esse. Aí competindo qual era a taja mais preta ali, né? Eu falei, meu Deus do céu, Vanessa. Tá tudo sob controle. Tô saindo, abro a porta, ele tá entrando. Foi aquele... O que você tá fazendo aqui? Esse psicólogo é meu. O psiquiatra é meu, o outro. É, meu Deus do céu, dois... Mas assim, tem que tomar medicação? Eu não tomava nada, eu não tomava nada. Hoje eu tenho que tomar. Eu brinco, o cardenal, mas não é cardenal. É o que eu tomo é um outro, né? Mas se eu não tomar, meu Deus do céu, eu não me aguento. É. Eu, eu tô com a fé. Eu tô com a fé. Obrigado.